O Sérgio foi um dos grandes líderes do PSDB nos últimos anos, talvez dos mais influentes em momentos importantes, sobretudo escolha de candidatos, desde a escolha de Alckmin, depois de Serra e recentemente de Aécio Neves, marcou a sua passagem pelo comando do PSDB como um grande conciliador, não gostava de refletores, preferia bastidores, articulação política, diálogo, entendimento, tinha horror a denuncismos. O Sérgio Guerra demonstrou uma fibra de sertanejo nordestino, que no auge da doença não abandonou o comando do PSDB. Não desistiu de comandar o PSDB em nenhum momento e recentemente assumiu a presidência do ITV, mesmo tendo que se submeter a um tratamento doloroso. Isso revela apreço ao partido e vocação política. Aliás, a política foi a sua existência. Morreu um grande conciliador, morreu uma pessoa que a gente combinava aqui, vocês, vai com o Congresso há mais tempo, sabem disso, combinava com ele, valia. Podia, ele ia lá, defendia suas posições, defendia. Então era muito bom quando a gente fazia um acordo. Com quem foi o acordo, foi com esse, com esse, foi com o Sérgio Guerra. Então está valendo. É um momento de tristeza, já nos pronunciamos no Senado, já se tornamos a levar os requerimentos, notas de pesar. E o que eu tenho que dizer em nome do PMDB Nacional é que é o nosso voto de condolência, pesar a família, os amigos. E é o Brasil que perdeu um grande homem. Perdemos um grande homem, que foi o Sérgio Guerra. Um homem conciliador, prepagado, competente e que respeitava todos os acordos. Isso, para mim, é fundamental. Fica aqui em minha homenagem ao Sérgio Guerra e ao seu partido brasileiro.